Fala pessoal, Sharktuch na área chegando pra mais batalhas em vez de ser 2020 aqui no canal usando o time do Common Simbora com essas batalhas, lembrando vocês que quem quiser me seguir nas redes sociais, links estão na descrição do vídeo Juntamente com o link do membro, vire membro do canal e ajude o tubarão a fugir da extinção Já achamos o nosso adversário de hoje, o primeiro é o Micro O Micro trazendo de novo o Lapras Ai, ok Pessoal, esqueçam que aquela primeira batalha sequer existiu porque o cara deu o desconect no primeiro turno Então vamos caçar a primeira de hoje, de fato Porque o cara entrou calapros e deu o desconect Ou ele tava fazendo um bugzinho pra poder farmar coisa no jogo Ou só caiu a internet dele, mas enfim Temos mais um agora, o Chris O Chris tá trazendo o que? Ok Tem a Gudra que absorve o golpe de grama Vamos fazer Começamos Cadril e Titar Trazemos Duraludon no fundo Juntamente com Gairdos É, acho que é o Gairdos mesmo E ver o que que dá, né, velho Apesar que tem o Conkeldor, mas... Fazer o que, né? Tem muita possibilidade O máximo que eu posso fazer caso ele comece com o Keldor É trocar pelo Gairdos no turno Que ele for acertar um dos meus bichos Enquanto com o outro do Dynamax e tenta matar o Conkeldor de alguma maneira Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse Corvinite também é outro bicho problemático demais, demais, demais Raichu e Kramer Que é o Corvinite Ok Corvinite em campo, Raichu em campo Sandstream setado Eu vou dar o Maxquake no Raichu enquanto eu troco pro Duraludon Pra já ameaçar o Kramer de alguma maneira Esse aqui vai ser complicado, vai ser super complicado, velho O bom é que se Raichu for Seste O Seste vai ser quebrado Pelo Sand Enquanto eu mato ele com o Golpe Ground Flint não pode ser dado Por enquanto ninguém deu Dynamax no Duraludon Mas porque o CD é mais rápido de qualquer maneira O bom do Maxquake agora é a espécie de defesa aumentando No Duraludon Ele de fato vai dar então Dynamax no Raichu Eu acho que Deve ser o Corvinite Muito provavelmente É um Corvinite normal então Eu acho que vai dar Maxx no Raichu Possivelmente O Maxquake sai O Raichu sobrevive por causa do Seste Mas o Sand mata ele no final do turno Exato Faixa de defesa aumentada E Voltswitch dado No Kramer No Kramer No Kramer Aumentou o ataque e defesa Ataque e Que ataque e defesa O que você fez Corvinite? Eu não vi Ah não É que está esperando trocar na verdade Não vi Mano, ainda estou com ninguém Arcanic Arcanine? Arcanine Aba Me deite nos dois Pokémons Maxx to Spike Aumentando defesa mais ainda Mais resisti Caralho Você que está mais dois e é dai na Maxx Mais Jesus Pra que tudo isso? Que ofensividade é essa meu querido? Eu vou continuar dando Max Quake aqui no Arcanine pra dar o máximo de dano possível no outro bicho. Ele vai atirar o Arcanine, voltar o Raichu pra ver se divirou o golpe elétrico. O Max Quake sai, não tinha motivos pra fazer outra coisa, esse Corvinite tá cada vez mais perigoso. Vai dar um bom dano, vai dar outro Max Quake, não dura Ludom, mas ainda defesa. Complicado, complicado! E agora como é que eu mato esse bicho? Eu tenho Titar, esse bicho mais dois de defesa. Vai dar Intimidate nos meus Pokémons. Volto o Arcanine pra dar Intimidate? Que força, velho! Que força nesse bicho! Se eu não me livrar do Craymore, eu tô muito lascado, velho! Muito lascado, muito lascado! Só que eu acho que eu não vou atirar nada com ele pro Rock Slide e Brick Break por conta... Ele aumentou a defesa duas vezes já. Estou rezando, na verdade, pro Flint do Titar, porque eu não vou atirar nada! E eu não tenho muito golpe special, mano, nesse time. O Corvinite, de fato, era o terror, velho! Terror, terror, terror! Flint... Mas ele conseguiu dar Ultimax to Spike. E a defesa dele tá mais ainda aumentada. É muita força, cara, defensivamente. Nem nada que eu posso fazer. Meu último é o Gyarados, mas... Pra fazer o quê, tá ligado? Absolutamente nada! Que bom é que voltam normal as coisas. Ah, eu vou tomar Ultimidez que é a Mirror Arm. Boa! Ai, cacete! Agora eu tô menos zoom, viu? Agora que eu vou matar mesmo! Eu defendo um crítico! Eu não tinha o que fazer, mano. O time não tocava no Corvinite direito. O máximo que eu tinha pra acertar aí era o golpe elétrico do... Do outro bicho. Ridículo, mano! Eu vou rezar pro Flint no... No Crying War. Se livra Dark Knight e reza pro Flint ou pro crítico? Porque eu não tenho o que fazer. Uh! Mano, esse jogo, cara! Nossa, que ridículo, velho! Agora eu tenho o Gyarados no escadril contra o último Pokémon. Mano! Que ridículo! Ah, velho! É muito ridículo, cara! Meu Deus do céu! Muito ridículo, mano! Meu Deus do céu! É muito ridículo esse jogo, mano! Não vai tirar nada por conta dos boosts do Dynamax, velho! Ah, cara! Que ridículo! Coitado, maluco! Essa ia merecer perder, com certeza! Eu não tive o que fazer contra aquele Corbinite. Porque o Corbinite tava super bem jogado, mas... Porque, mano, é muito injusto, velho! É muito injusto! É muito, muito, muito injusto, cara! Nossa, por causa de um crítico, velho! Uma porcentagem mínima eu ganhei um jogo que não deveria. Nossa, que injustiça! Eu quero só mais uma! Ok, temos mais uma! Vamos ver aí! Vai ser... Contra um time de... Ok, possibilidade de Take Your Run... Speed aumentando só se for no Airstream do Togekiz ou do Charizard. Ok, possibilidade de time dates da vida... Com quem ele começa? Ele vai vir de Trick Your Run ou ele vai vir... Eu acho que ele vem de Trick Your Run. Muito provavelmente ele vem de Trick Your Run. Vai ser tenso! Vai ser muito tenso! Eu acho que ele vem com o Core de Trick Your Run! Vai vir esse Neror... Das Clopes... Lapras... Ou vai vir Conkeldor, Lapras, Das Clopes e Togekiz, talvez. Quem começa Togekiz, Das Clopes e deixa Conkeldor e Lapras por último. O Core de Trick Your Run... Pode ser! Pode ser também! Será que é a Light Switch no primeiro turno? Da Frisk... Eu que eu sou... Eu vou trocar Hard para o Togekiz... E vou... Podia trocar Hard para o Conkeldor também... Qualquer coisa... E vou... Gairadus também... Vou deixar vocês dois por último... Acho que é uma boa... Não vou trocar com o Gairadus aqui também... Só que pode ser um turn de Trick Your Run de graça para ele... Mas pelo menos o Togekiz vai poder redirecionar o gol para o Conkeldor depois... Ele vai estar intimidado... Togekiz vai estar em campo... Ameaçando já com o Keldor... Se ele gastar o Dynamax... Ele gasta no Conkeldor... Porque vai ter dois bichos voadores contra ele... Vamos lá! Descabril volta... E para Gairadus... Team Date! Já diminui o poder do Conkeldor um pouquinho... Ditar volta... Entra o Togekiz... Poderia ter feito contra ele no slot... Vamos pensar que ele mirou no T-Dark... Flight Orb... Tudo que não dá... Mas eu estou com dois Pokémons que não ligam para qualquer um... Justo! Justo, 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 Justo... Tem que ir batendo todo mundo... Tem que ir batendo todo mundo... Questões da vida... Follow me, acho que sim... O Conkeldor não poder acertar o... O Gairadus... Poderia vir o Double Protect também... Não, não, não... Follow me, porque ele pode ter Thunder Punch... Acho que eu vou dar o Max Air Stream mesmo no Conkeldor... Apesar que ele traga o Conkeldor... Quem entrar vai tomar o dano... Essa é a Lapras... Era de se esperar... Era de se esperar... A Lapras vai tomar o dano Dynamax... Sem ter dado a Dynamax... Então o dano vai ser muito, muito grande... Fora o Sand batendo também, né? Tem esse detalhe... Nightshade... Um pouquinho... Max Air Stream... Bastante... A Lapras... O Sand batendo todo mundo... Ok... Mas a Lapras pode dar o Dynamax agora... Monster Streak Room... Mais 3 ali... Melhorar da Lapras... Não tem jeito... Follow me... E... Continua dando Max Air Stream... Ou eu dou Max... Não Max Air Stream mesmo... Não dá cura pra ninguém... O problema com isso... É que se o Togekis cai... Com que o Eldar faz a festa no final... Com que o Eldar faz a festa no final... Entra a Lapras... Entra a Lapras... Columidado... Columidado... Doceklobs ataca primeiro... Depois a Lapras ataca... Exato... A Lapras... Entra a Lapras... O que acontece... Certas Screens... Mas eu não acho que é o bastante... Para Lapras... Sobreviver... Junto com o Sand... Não mesmo... Ok... Então o Dayamax gasto... Life Air mais uma vez... Acende todo mundo... Então aqui entra... Vamos começar com o Esquadril... Cinderol... Esquadril... Tour de Trick Room... Man... Tá durando pra cacete... Pode vir... Fake Out em você... Então... Tem Night Shade no Lugares... Ele sabe que Lugares é agora o maior problema do outro bicho... E falar com delete... Tem a look... Ch Vader... Chiva... Garo de modo normal... Tetenacalo no fundo... Track Reporting Two... Tem que salvar o Gaeta pra poder dar dano naquele com o Kelder Tem Split Dark Slay Yacht Brick Break Melhor no chão Agora meio quebrado O Kikirol acaba junto Conk, Conk, Conk Da Iron Head no Conk, Eldor Vou tentar o Crunch no Descloops Tô sentindo o Date Maki Dark Orb Front Slay O Duggy tá mais rápido agora Eu tô preso no bagulho, não tem jeito O Guards vai entrar Eu acho que ele não tem Protect, mas o Conk é muito difícil de dar Você é louco Tava que eu ser perto do Toge Kiss Aí que fica complicado mesmo Digamos que eu deu Ele sabe que eu tô preso Vou dar Waterfall no Conk, Eldor Vou continuar dando Crunch no Descloops, ele se mata Night Shade Sobranada Dream Punch Mas eu não tenho como, o Conk, Eldor vai ganhar de qualquer maneira Ele vai curar tudo aqui, o Titar não tem nem chance de se proteger Coitado O Conk, Eldor leva o jogo sozinho Ainda que eu mate o Conk, Eldor Ainda tem o... O Descloops É, nem o Critic não matava Digi, mano Conk, Eldor do cão Enfim Essa mais uma Vou finalizar aqui Não, vou finalizar aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, velho Muito grande mesmo Deixa a derrota aí pro Conk, Eldor Porque Conk, Eldor Corby Knight Contra esse time é triste, mano Não tem muito que possam fazer Principalmente quando você perde o Togekiss, mano Coisa pra te lembrar Mas enfim Pessoal Se vocês gostaram das batalhas de hoje Já deixa E like embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Virem membro do canal Compartilhem com as amiguinhas E lembre-se para não perder o vídeo no tomara